Deserto 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 Casar 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 Hostilidade 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 Relaxar 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 Viazo 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 Tejo 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 Pânico 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 Etor 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 Explorar 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 Banheira 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 Deserto Deserto Casar Casar Hostilidade Hostilidade Relaxar Relaxar Viado Viado Ter Ter Pânico Pânico Ator Ator Explorar Explorar Banheira Banheira Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Instinto 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 Joqueta 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 Calamidade 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 CESSAR DESTINO 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 SURPRESO 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 AVENTURA 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 SECO 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 SIMPLES 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 LIDAR COM LIDAR COM INSTINTO 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 JOQUETA JOQUETA CALAMIDADE CALAMIDADE CESSAR 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 DESTINO 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 SURPRESO SURPRESO AVENTURA 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 SECO 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 SIMPLES SIMPLES COVENIÊNCIA 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 NATIVO 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 biografia 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 giz 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 seu 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 transmitir 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 contato 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 curiosidade 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 porcento 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 biscoito 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 conveniência conveniência nativo nativo biografia 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 Transmitir Contato Contato Curiosidade Curiosidade Porcento Porcento Biscoito Biscoito Biogum 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 Professor 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 Temporada 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 Piquenique 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 Veículo 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 Ombro 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 Palha 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 Acontecer 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 Vizunhança 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 Mercúrio 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 Biógum Biógum Professor Professor Temporada Temporada Piquenique Piquenique Veículo Veículo Ombro Ombro Palha Palha Acontecer 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 Vizinhança Vizinhança Mercúrio Mercúrio Punc 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 Dimit 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 recuperar perna 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 perdoar 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 redação 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 construir 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 supermercado 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 Discernimento Resoluto 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 Ponte Ponte Demite Demite Recuperar Recuperar Perna Perna Perdoar Perdoar Redação Redação Construir Construir Supermercado 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 Discernimento Discernimento Resoluto Resoluto Cantar 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 Tosse Tos Tos Cérebro Fumaça Fumaça Portão 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 Mamei 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 Plano 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 Chão 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 Projeto 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 Cantar Cantar Tos 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 Baixo Baixo Cérebro Cérebro Fumaça 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 Portão 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 Mamei 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 Plano Plano Chão 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 Projeto 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 Esquema 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 Cidade 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 Permissão 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 Durido 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 Leva 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 Barreira 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 Saúde Seoul Velho Motocicleta 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 Insistir 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 Esquema Esquema Cidade Cidade Permissão Permissão Durido Durido Leva Leva Barreira Barreira Saúde Saúde Velho 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 Infermire 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 Belém 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 Sobreviver 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 Garçonete 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 Fadiga 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Echave 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 Errado Trabalhador 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 Colocar 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 Enfermeira Enfermeira Troca Troca Belém Balé Sobreviver 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 Garçonete Garçonete Fadiga 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 Em geral Em geral Errado Errado Trabalhador Trabalhador Colocar 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 Mantaiga 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 Riku 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 Bif 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 Largo 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 Cedo 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 Jarda 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 Escola 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 Suave Trees 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 Nove Nove Mantaiga 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 Rico Riku Riku Bif 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 Largo 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 Cedo 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 Jarda 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 Escola 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 9 9 Mosca 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 Antepassado 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 Esticam 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 Puxares 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 Campo 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 Excelente 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 Quase 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 generosidade 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 camisola 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 criativo 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 mosca mosca antepassado antepassado esticam esticam puxar puxar campo campo excelente 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 quase quase generosidade 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 Espírito 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 Enrelo 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 Torta 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 Pe 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 Solgave 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 Trimestre 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 oficial, 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 nublado, 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 rápido, 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 espírito, espírito, enredo, enredo, torta, torta, pé, pé, soldado, soldado, sal, sal, trimestre, 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 oficial, oficial, nublado, 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 rápido, rápido, sacrifício, 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 ablir, 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 padaria, 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 realizar, 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 presunção salve é normal é normal é normal é normal sentar 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 que 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 é que que e que que e que rat rр Rato 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 Sacrifício Sacrifício Abelir Abelir Padaria Padaria Realizar Realizar Presunção Presunção Salve Salve É normal É normal Sentar Sentar Café Rato 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 Melancia 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 Membro 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 Meia-noite 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 Rapidez Desvaneça 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 Passeio 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 Unificar 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 Pão 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 Melancia Melancia Ansioso Ansioso Membro Membro Todo Todo Meia-noite Meia-noite Rapidez 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 Desvaneça Desvaneça Passeio Passeio Unificar Unificar Pão Pão Forno 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 Acho 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 Restaurante 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 Parece 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 Culpa Coupa 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 Rulance 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 Val 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 Terra 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 Vocação 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 Comparecer 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 Forno Forno Acho Acho Restaurante Restaurante Parece Parece Culpa Culpa Relance 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 Val Val Terra Terra Voca Vocação Vocação Comparecer Comparecer Promessa 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 Ponto 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 Escorregar 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 Era 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 Ninho 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 Política 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 Túnel 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 Ponto 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 Famoso 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 Século Século Promessa Promessa Ponto 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 Escorregar 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 Era Era Correndo Ninho Crescente Túnel TÚNEL PONTO PONTO FAMOSO FAMOSO SÉCULO SÉCULO CONECIMENTO 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 BRUXA 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 Documento Cibonete 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 Ventoso 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 Clima 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 Garagem 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 Golpe 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 Conhecimento Conhecimento Bruxa Bruxa Documento Documento Cibonete 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 Garagem Golpe Foco Anual 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 Ocultares 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 Gênero 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 Castelo 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 Quiloroso 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 Passado 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 Cavalo 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 Nocanismo 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 Inplegência 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 Faço 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 Anual Anual Ocultar Ocultar Gênero Gênero Castelo Castelo Quiloroso Quiloroso Passado Passado Cavalo 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 Mecanismo 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 Inteligência Inteligência Faço 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 Banho 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 Importam 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 Leites 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 Retino 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 Missão 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 Adicionar 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 Bilhetes 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 Cadeira Cadeira de Rodas Surpresa 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 Primavera 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 Banho 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 Importam, importam, leite, leite, gatinho, gatinho, missão, missão. Adicionar, adicionar, bilhete, bilhete, cadeira de rodas, cadeira de rodas, surpresa. Primavera, primavera. Tradição. 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 Rabu. 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 Recioso. Recioso. Recioso, receoso, receoso, construção, 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 Gravitação, cenoura, cenoura, cenoura. Motivo, 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 motivo. Vidro, vidro, vidro. Despesa. 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 Pompa. 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 Rabo. 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 Recioso. Recioso. Construção. Construção. Gravitação. 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 Cenoura. Cenoura. Motivo. Motivo. Vidro. 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 Despesa. 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 Pompa. Pompa. Tomate. 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 Passatempo. 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 Corpo de Bombeiros Exposição 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 Magia 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 Elegância 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 Facto 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Voar 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 Plantar Plantar Tomate 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 Passatempo Passatempo Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Exposição Exposição Magia Magia Elegância 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 Voar, plantar, plantar, ruse, 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 ruse. Pescador 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 Comando 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 Asno 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 Perseverança 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 Próprio 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 Reverência 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 Mente 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 Água 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 Ruz Ruz Pescador Pescador Comando Comando Asno Asno Perseverança Perseverança Próprio Próprio Reverência Reverência Mente Mente Dezembro Dezembro Água Água Comprimento 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 Lixo 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 Hipopótamo 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 Foto 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 Teoria 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 comum 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 joanheria 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 pesar 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 batata 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 cintura 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 comprimento comprimento lixo 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 hipopótamo 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 foto foto teoria 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 Pesar Batata Batata Cintura Cintura Pópede 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 Nuvem 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 Sexta Feira Sexta Feira Sexta Feira Sexta Feira Médio 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 Botão 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 Esforço 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 Revisão 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 Secretário Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Provista 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 Pobre Pobre Nuvem Nuvem Sexta-feira Sexta-feira Médio Médio Botão Botão Esforço Esforço Visão Visão Secretário 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 Conte uma mentira Conte uma mentira Provista Provista Cortina 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 Remédio 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 TIGELA 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 GERITE Júri 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 Parc 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 Garganta 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 Inferior 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 prever 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 fortaleza 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 estímulo 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 cortina cortina remédio 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 tigela tigela gerir gerir parque parque garganta garganta inferior inferior prever prever fortaleza 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 estímulo 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 lado explorador 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 Desastre 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 Literatura 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 Hipocrisia 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 Curso 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 Fábrica 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 Copo um, copo um, raso, 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 perigoso, perigoso. Lavo, lavo, explorador, explorador, desastre. Desastre, literatura, literatura, hipocrisia, hipocrisia. Curso, curso, fábrica, fábrica, copo um, copo um. Raso, raso, perigoso, perigoso. Proteger, 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 proteger. Aviante, 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 aviante. Fazenda 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 Noção 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 Inventar 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 Hábito 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 Lavar Lavar Candidato 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 Círculo 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 Entrar 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 Proteger Proteger Aviante Aviante Fazenda Fazenda Noção Noção Inventar Inventar Hábito Hábito Lávar Lávar Candidato Candidato Círculo 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 Entrar 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 Guarda-chuva 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 Prática 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 Ampla 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 Primo 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 Compartilhar 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 Contagem 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 Multidão 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 Cinco 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 Desistir 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 Olho 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Prática 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 Ampla 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 Primo Primo Compartilhar 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 Contagem 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 Multidão Multidão Cinco Cinco Desistir Desistir Olho Olho Armário 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 Atriz 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 Chateado 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 Instrutivo 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 Telefone Tufon 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 Muito 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 Esvaziar 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 Conhecer 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 Confiança 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 Cerco 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 Armário Armário Atriz Atriz Chateado Chateado Instrutivo Instrutivo Telefone Telefone Muito Esvaziar Esvaziar Conhecer Conhecer Confiança Confiança Cerco Cerco Ângulo 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 Conta 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 Serpente 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 Joia 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 Arma 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 Sede 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 Toque 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 Narrafa Garrafa 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 Temperatura 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 Sul 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 Ângulo 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 Conta 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 Serpente Serpente Joia Joia Garrafa Arma Cerro Sede Toque Toque Garrafa Garrafa Temperatura Temperatura Sul Sul Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Paixão 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 Chave 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 Carimbo 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 Espaço 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Desgosto 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 Sonolento 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 Luxo 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Paixão Paixão Chave 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 Tornozelo Tornozelo Carimbo Carimbo Espaço 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 Desde há Desde há Desgosto 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 Sonolento Sonho lento Luxo Luxo Triunfo 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 Rejeitar 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 Reparar 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 Rotina 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 Engenheiro 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 Exvição 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 Corvo 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 Corco 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 Parede Parede Completo 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 Triunfo Triunfo Rejeitar Rejeitar Reparar Reparar Rotina Rotina Engenheiro Engenheiro Exibição Exibição Corvo Corvo Porco Porco Parede Parede Completo Completo Sembedoria 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 Preto Préto 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 Pied 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 Morango 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 Mobilia 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 Mobília Descasca 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 Arquiris 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 Laboratório 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Impulso 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 Sabedoria Sabedoria Preto Preto Pia Pia Morango Morango Mobília Mobília Descasca Descasca Arquiris 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 Laboratório Laboratório Agência dos Correios Agência dos Correios Impulso Impulso Justa 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 Unicórnio 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 Responsabilidade 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 Guarda 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 Genela Genela Lenda Inveja Patrão Sobrinho 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 Tradicional 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 Justa Justa Unicórnio Unicórnio Responsabilidade Responsabilidade Guarda Guarda Genela 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 Lenda 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 Inveja 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 TRADICIONAL AJUDA 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 TRÁFEGO 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 ESQUERBA 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 DENTISTA 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 AVÔ 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 CARACOL 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 Liberdade 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 Crosta 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 Ajuda Ajuda Tráfego Tráfego Esquerda Esquerda Dentista Dentista Perfeito 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 Avô Acordado 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 Caracol Caracol Liberdade Liberdade Crosta 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 Unicum 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 Fome 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 Cofanhoto Pugada 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 Negrau Feio 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 Apagador 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 Inverno 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 Limitar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Único Único Fome Fome Quefanhoto Quefanhoto Pogada Pogada Negrau Negrau Feio 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 Apagador 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 Inverno Inverno Limitar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Voz 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 Netação Quente Vestir 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 Milho 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 Sensato 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 Vivro 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 De volta De volta De volta De volta De volta Propriedade 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 Voz Voz Minhoca Minhoca Netação Netação Quente 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 Vestir 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 Milho 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 Sensato 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 Livro 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 De volta De volta De volta Propriedade 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 Serviço 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 Crepinteiro Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Travesseiro 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 Memória 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 Aritmética 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 Falar 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 Pesadelo 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 Gravidade 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 Propósito 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 Serviço Serviço Carpinteiro Carpinteiro Sala de estar Sala de estar Travesseiro Memória Memória Aritmética Aritmética Falar Falar Pesadelo Pesadelo Gravidade Gravidade Propósito Propósito Ervilha 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 Sopa 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 Cientista 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 Pol 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 Escala 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 Transporte 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 Polar Polar Flar Flar Ampliar 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 Ler 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 União 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 Ervilha Ervilha Sopa Sopa Cientista Polo Polo Escala Escala Transporte 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 Flar Flar Ampliar 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 Ler 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 União 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 Honra 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 Bode 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 Elementar Elementar Eumentar Eumentar Tensão 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 Vitória 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Forte 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 Castanho 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 Movimento 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 Estude 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 Honra Honra Bode 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 Elementar Elementar Tensão 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 Vitória 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Forte 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 Castanho 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 Suspeito 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 Tózinho 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 Década 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 Chaminé 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 Tubarão 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 Panela 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 Torcer 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 Músico 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 Néotro 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 Neutro Leve 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 Suspeito Suspeito Tozinho Tozinho Década Década Chaminé Chaminé Tubarão Tubarão Panela Panela Torcer Torcer Músico Músico Neutro Neutro Leve Leve Pipa 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 Resumo 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 Qualidade Ensolarado 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 Importar 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 Nação 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 Maconha 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 Modéstia 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 Existência 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 Frustração Frustração Pipa Pipa Resumo Resumo Qualidade Qualidade Ensolarado Ensolarado Importar Importar Nação Nação Maconha Maconha Modéstia Modéstia Existência Existência Frustração Frustração Descarte 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 Calçada 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 Casamento 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 Dó 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 Tesouras 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 Abraço 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 Arquiteto 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 Arro 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 Colina Colina História 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 Descarte 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 Dó Dó Descarte 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 Abraço Arquiteto Arquiteto R R Colina Colina História História Solta 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 Ganância 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 Agricultor 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 Trem 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 Lenço 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 Gastar 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 Bem Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Dmitir-se 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 Abóbora 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 Coragem 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 Solta Solta Ganância Ganância Agricultor Agricultor Trem Trem Lenço Lenço Gastar Gastar Bem-sucedido Bem-sucedido Demitir-se Demitir-se Abóbora Abóbora Coragem Coragem Cebola 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 Coragem 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 Clômetro Clômetro Glória 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 Frio 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 Aroma 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 Ciência 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 Proveja 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 Mesa 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 Explicação 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 Cebola Cebola Tapagaio Tapagaio Clômetro Clômetro Glória Glória Frio Frio Aroma Aroma Ciência Ciência Proveja Proveja Mesa Mesa Explicação Explicação Quarto 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 Isca 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 Dente 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 Bravo 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 Quer 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 Imagina 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 Orgulhoso 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 Convenção 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 Banco 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 Decorados 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 Quarto Isca Isca Dente Dente Bravo Bravo Quer Quer Imagina Imagina Orgulhoso Convenção 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 Banco Banco Decorados Decorados Auditório 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 Diabo 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 Lento 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 Raiva 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 Casaco 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 Cansado 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 crítica 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 restringir 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 arte 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 irmão 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 auditório auditório viabo viabo lento lento raiva raiva casaco cansado 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 crítica crítica restringir 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 arte 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 irmão irmão despertar 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 simbolo simbolo símbolo 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 fígado 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 Minguei 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 Biblioteca 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 Restejas 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 Barulho 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 Dois 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 Abacaxi 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 Sagrado 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 Despertar 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 Símbolo Símbolo Fígado 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 Restejar Banulho Banulho Dois Dois Abacaxi Abacaxi Sagrado Sagrado Lua 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 Importante Importante Ouvir por acaso. Economia 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 Rocha 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 Curva 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 Nubuloso 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 Gênio 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 Grau 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 Abrir 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 Lua Lua Importante 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Economia Economia Loca Roca Grau Roca Roca Rocha Cool Rocha Nanjak Loca Rocha GÉNIO GRAU GRAU ABRIR ABRIR CONFORTO 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 RIO 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 COM CERTEZA COM CERTEZA COM CERTEZA COM CERTEZA NOITE 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 FEBRE 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 GALO 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 PROPOR 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 REVOLUÇÃO 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 Natureza 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 Conforto Conforto Rio Rio Com certeza Com certeza Noite Noite Febre Febre Galo Galo A principal A principal Propor Propor Revolução Revolução Natureza Natureza Terça 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 Durante refúgia, 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 atitude, atitude, atitude. Virar, 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 virar. Difícil, difícil. Difícil, difícil. Campanha. 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 Algiria. 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 Limão. 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 Largura. 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 Terça. Terça Durante Durante Refúgio Refúgio Atitude Atitude Virar Virar Difícil Difícil Campanha Campanha Algria Algria Limão Limão Largura Largura Brilho 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 Quinto 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 Dominária 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 Luminária Persuadir 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 Lançamento 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 Triste 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 Mar 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 Irma 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 Revolar 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 Adormecido 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 Brilho Brilho Quinto Quinto Luminária 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 Persuadir Persuadir Lançamento Lançamento Triste 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 Mar Mar Irma 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 Revolar 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 Adormecido Adormecido A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Branco 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 Concentrado 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 curar 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 tigre 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 al migo ao longo ao longo ao longo vivo 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 modelo 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 a final de semana a final de semana branco branco um concentrado concentrado resolver resolver curar curar tigre 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 onda onda ao longo ao longo vivo 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 modelo modelo tudo mundo questão questão resta gehört do Day Campeão Po 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 País 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 Andorinha 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 Contraste 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 Poder 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 Circunstância 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 Dedo do pé. Aceita. 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 Questão. Questão. Campeão. Campeão. Pó. Pó. País. País. Andorinha. Andorinha. Contraste. Contraste. Poder. Poder. Circunstância. Circunstância. Vido do pé. Vido do pé. Aceita. Aceita. Lacuna. 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 Virtude. 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 Corre. 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 Antigo. 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 Acertar. Acertar. Niviraria. 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 Livraria Polivisão 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 Estúpido 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Pijamas 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 Lacuna Lacuna Virtude Virtude Corre Corre Antigo Antigo Acertar Acertar Livraria Livraria Televisão Televisão Estúpido Estúpido Nave espacial Nave espacial Nave espacial Pijamas Pijamas Fresco 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 Truc Unha 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 Eterno Eterno Coisa 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 Frase 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 10.000 Permitires 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 Caro 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 Fresco Fresco Truque Truque Unha Unha Eterno Eterno Coisa Coisa Frase 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 Polgar Polgar 10.000 10.000 Permitires Permitires Caro 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 Poema 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 Desajo 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 Caridade 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 Spada Perts Perts Perto Perto Destruir 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 Imenso 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 Júpiter 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 Pequeno 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 Texta 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 No grito No grito No grito No grito Poema Poema Desajo 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 Caridade Caridade Perto Perdo Perdo Destruir 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 Imenso Imenso Júpiter 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 Pequeno 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 Od 거예요 No grito Stato Stato �� Stato 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 руб GERME 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 COBERTURA 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 MOCIA 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 CACHECOL 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 Ambição 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 Acreditam 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 Braço 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 Lixo 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 Honestidade 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 Obstáculo Obstáculo Germe Germe Cobertura Cobertura Mociaria Mociaria Cachecol Ambição Ambição Acreditam Acreditam Braço Lixo Lixo Honestidade Honestidade Nadar 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 Ambulância 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 Venir 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 Aeroporto 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 Sujo 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 Família 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 Amarbo 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 Económico Verão 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 Nadar Nadar Ambulância Ambulância Reunir Reunir Aeroporto Aeroporto Sujo Família Família Amarbo Amarbo Molhado Molhado Económico Económico Verão Verão Cheio 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 Helicóptero 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 DOCUMENTÁRIO SIGNIFICAR SIGNIFICAR ADULTO 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 CONTROLO REMOTO CONTROLO REMOTO CONTROLO REMOTO Controlo remoto Furioso 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 Tímido 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 Quadra 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 Fogo 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 Cheio Cheio Helicóptero Helicóptero Documentário Documentário Significar Significar Adulto Adulto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Furioso Furioso Tímido 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 Quadra 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 Fogo 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 Público Criado PÚBLICO 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 DARFO 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 TOZINHOS 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 PROCURAR 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 Sweater 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 Precisar 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Banheir 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 Amarelo 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 Público Público Darf 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 Pauzinhos Pauzinhos Procurar Procurar Suéter 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 Precisar 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Segコ Cilbores Yan Banheiro 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 Canção Amarelo Fundição 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 Fita 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 Pensar 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 Agosto 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 Acidente 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 Unânime 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 Calção 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 Cama Cal 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 Placa Placa Queimar 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 Fundição Fundição Fita Fita Pensar Pensar Agosto Agosto Acidente Acidente Unânime Unânime Calção Calção Cama Cama Placa 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 Queimar Queimar Nevit 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 Autor 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 Divertido 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 Amizade 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 Necessário 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 Fera 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 Violinista 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 Horizonte 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 Sobrevivência 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 Gaveta Gaveta Autor Autor Divertido Divertido Amizade Amizade Necessário Necessário Peçagero Peçagero Fera Fera Violinista Violinista Horizonte Horizonte Sobrevivência 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 Deficiência 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 Tempo 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 Coro 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 Agora Adoração 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 Lagarto 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 Sorvete 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 Acima 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 Giro 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 Ganho 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 Prata 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 Deficiência Tempo Tempo Coro Coro Adoração Adoração Lagarto Lagarto Sorvete Sorvete Acima Acima Giro 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 Ganho 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 Prata Prata Cerveja 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Porta 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 Tio 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 Ocidental 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 Resultado 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 Trancar 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 Experiência 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 Segue 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 Descente 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 Cerveja Cerveja Período de Férias Período de Férias Porta Porta Tio 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 Brincar, experiência, experiência, cego, cego, decente, decente, carro, 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 estudioso, 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 definição, 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 Manhã, 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 dancerino, 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 dia, 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 borda, 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 classificação, 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 lançar, 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 ouvo, 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 carro, carro, estudioso, 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 definição, 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 manhã, manhã, dancerino, 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 dia, 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 borda, 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 classificação, 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 lançar, 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 ouvo, 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 capacete, 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 alma, alma, arma, alma, 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 almas, Conflito 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 Artista 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 Cozinha 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 Luva 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 Fantasma 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 Ruga 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 Loco Louco 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 Padronizar Padronizar Capacete 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 Alma 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 Conflito Contour Eu consertamente Inclusive Sobre Luva Luva Fantasma Fantasma Ruga Ruga Louco Louco Padronizar Padronizar Farmacia 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 Advertir 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 Dificuldades 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 Mastigaço 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 Gevunil 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 Lago 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 Pai 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 Espelho 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 Hora. 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 Farmacia. Farmacia. Advertir. Advertir. Dificuldades. Dificuldades. Mastigar. Mastigar. Juvenil. Juvenil. Lago. Lago. Pai. Pai. Espalho. Espalho. Ao controle. Ao controle. Hora. Hora. Sangue. 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 Camada. 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 Órgão. 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 Emoção. 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 Pesgum. 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 Montanha. 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 Microscópio. 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 Bolsa. 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 Bolsa Alta 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 Renascimento 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 Sangue Sangue Camada Camada Órgão Órgão Emoção Emoção Pesco Pesco Montanha Montanha Microscópio 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 Bolsa Bolsa Alta Alta Renascimento 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 Elefante 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 Elvo 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 Pessoa 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 Estádio 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 Exercício 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 Estômago 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 Colher 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 Cantotes 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 Peito 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 Um. Elefante. Elefante. Alvo. Alvo. Pessoa. Pessoa. Estádio. Estádio. Exercício. Exercício. Estômago. Estômago. Colher. Colher. Cantote. Cantote. Peito. Peito. Um. Um. Conchilando. 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 Folha. 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 Monumento. 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 Sultrar. 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 Bombeiro. 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 Hoje em dia. Hoje em dia. Hoje em dia. Poluir-se. 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 Motorista. 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 Prosperidade. 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 Univer-se. Universidade. 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 Congelando. Congelando. Monumento. Folha. Monumento. Monumento. Sultrar. Sultrar. Bombeiro. Bombeiro. Hoje em dia. Hoje em dia. Poluir-se. Poluir-se. Motorista. Motorista. Prosperidade. Prosperidade. Universidade. Universidade. Nuivado. 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 Personagem. 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 personagem ver 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 lembrar 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 ouro 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 pato pente 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 mês 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 ódium 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 nuivado nuivado personagem personagem ver ver lembrar lembrar ouro ouro boneca boneca pato pato pente 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 mês mês ódium 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 quarta-feira 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 porto 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 Enigma 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 Caos 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 Macaco 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 Cortésia 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 Inferno 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 Derramar 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 Login 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 Longe Quarta-feira Quarta-feira Porto Porto Enigma Enigma Caos Macaco Macaco Cortesia Cortesia Inferno Inferno Derramar Derramar Longo Longo Longe Longe Ingrim 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 Hagia 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 Continuar 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 Vossola 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 Fruta 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 Quatro 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 Muito Pequeno 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 Origem Origem Período 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 Bolo 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 Ingram Ingram Águia Águia Continuar Continuar Bússola Bússola Fruta Fruta 4 4 Muito Muito Pequeno Muito Pequeno Origem Origem Período Período Bolo 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 Infância 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 Susto 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 Ônibus 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 Vizinho 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 Sanduíche 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 Cura 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 Casa 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 Novembro 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 Arrepender-se 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 Estrada 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 Infância Infância Susto Susto Ônibus Únibus Vizinho 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 Sanduíche Sanduíche Cura Cura Casa 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 Novembro 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 Arrepender-se Arrepender-se Estrada 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 Porão 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 Grama 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 Polgada 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 Governo 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 Compositor Compositor Recomendar 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 Tarde 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 Borboleta 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 Estação 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 Pausa 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 Porão Porão Grama Grama Polgada 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 Governo Governo Compositor 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 Recomendar 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 Tarde 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 Borboleta 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 Estação 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 Pausa 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 Inicial 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 Fundo 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 Oxalera 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 Vinho 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 Kayboleta Vinho luta educação 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 relógio 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 pulgaço 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 faca 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 inicial inicial fundo fundo sistema sistema chaleira chaleira vinho 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 luta 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 educação educação relógio 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 pulgaço 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 faca faca com ti parlo ti parlo ti parlo ti parlo Mi 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 Coelho 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 Questionário 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 Independência 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 Gosto 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 Dinheiro 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 Facilmente 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 Homenagem 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 Seis 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 Mi 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 Coelho 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 Questionário Questionário Independência 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 Gosto 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 Dinheiro 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 Facilmente 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 Homenagem 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 Seis 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 Retorna 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 Cultura 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 Caminhar Caminhar Ficção 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 Ativo 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 Refeição 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 Cenário 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 Ordem 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 Só 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 Historiador 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 Cultura 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 Caminhar Caminhar Ficção 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 Cert cops C Motor Onde Estes Inventa C哈哈 Talent Beara Come Essoriador Emventa O смог Inventa Cirurg anybody Set Só Historiador Historiador Futuro 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 Tepino 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 Vrvairo 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 Exemplo 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 Falhou Condutor 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 Pombo 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 Cinzento 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 Mistério 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 Son 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 Futuro Futuro Pepino Pepino Barbeiro Barbeiro Exemplo Falhou Falhou Condutor Condutor Pombo Pombo Cinzento 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 Mistério Mistério Som 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 Perceber 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 Bombear 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 Sozinho 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 Transmissão 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 Livro Livro Didático Livro Didático Livro Livro Didático Feliz 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 Evitar 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 Religioso 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 Simbolizar 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 Inteligente 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 Perceber Perceber Bombear Bombear Sozinho Sozinho Transmissão Livro didático Livro didático Feliz Feliz Evitar Evitar Religioso Religioso Simbolizar Simbolizar Inteligente Inteligente Shat 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 Nariz 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 Grosso 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 Oito 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 Impressão 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 Célula 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 Espada 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 Superar 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 Implorar 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 Centímetro 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 Chato Chato Nariz Nariz Grosso Grosso Oito Impressão Impressão Célula Célula Espada 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 Supurar Supurar Implorar 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 Centímetro Centímetro Juntes 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 Saltar 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 Vaca 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 Impor 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 Semente 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 Justiça 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 Empresa 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 Conduzir 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 Tumulto 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 Contudo 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 Juntes Juntes Saltar Saltar Vaca 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 Impor Impor Semente 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 Justiça 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 Empresa 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 Conduzir 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 Tumulto Tumulto Contudo 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 RITMO RITMO PESCOÇO 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 LINDO 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 PEDRA 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 POSSIVEL 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 BRU 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 BEIRA 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 CHVEIRA CHVEIRO 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 VASO 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 RITMO RITMO PESCOÇO LINDO LINDO PEDRA PEDRA PESSIVEL PESSIVEL PERU BEIRA BEIRA CHVEIRO 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 MÁXIMO VASO 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 Armonia Harmonia 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 Ginásio 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 Julho 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 Partida 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Terrível 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 Parada 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 Metodum 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 Fluxo 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 Aperto Aperto Harmonia 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 Ginásio 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 Julho Julho Partido 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 Parada Método Método Fluxo Fluxo Afetar 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 Camisa 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 Entrega 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 Advogado 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 Touro 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 Aluguel 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 Policial 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 Cereja 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 Cuidado 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 Imaginação 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 Afetar 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 Camisa 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 Entrega Entrega Advogado Advogado Toro Toro Aluguel 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 Policial 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 Cereja 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 Cuidado Cuidado Imaginação 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 Influência 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 Criatura 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 Ocance 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 Fevereiro 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 Trabalhos 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Base 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 Tormentoso 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 Masculino 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 Vejo 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 Influência Influência Criatura 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 Alcance 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 Fevereiro 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 Trabalho Trabalho Morrer de fome Morrer de fome Base Base Tormentoso Tormentoso Masculino Masculino Vejo Vejo Colheita 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 Milagre 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 Corrente 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 Patriotismo 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 Fúria 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 Estacionamento 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 Função Caminhão 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Régua 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 Colhaita Colhaita Milagre Milagre Corrente Corrente Patriotismo Patriotismo Fúria Fúria Estacionamento Estacionamento Função 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 Caminhão 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Régua 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 DIFERENTE 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 OLHAR 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 MORTO 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 ALTO 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 EVOU 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 PESADO PESADO PEZADO 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 SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA Gato 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 Suspiro 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 Ainda Ainda Diferente Diferente Olhar Olhar Morto Morto Alto Alto Avô Avô Pesado Pesado Sala de aula Sala de aula Sala de aula Gato Gato Suspiro 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 Setembro 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 Mudança 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 Cheiro 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 Ovelha 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 Limpar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Cozinhar 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 Repetir 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 Desenhar 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 Salto 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 Setembro Mudança Mudança Cheiro Cheiro Ovelha Ovelha Limpar Limpar A floresta A floresta Cozinhar Cozinhar Repetir Repetir Desenhar Desenhar Salto Salto Saírem 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 Língua 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 Casamento 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 Espécie 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 auto, 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 negligenciar, 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 negligenciar. Preparar, 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 segredo, 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 segredo. Presa, 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 presa. Velar corda, velar corda, velar corda. Velar corda, sair, sair. Língua, língua. Casamento, casamento. Espécies, espécies. Alto, auto, negligenciar, negligenciar, preparar, preparar. Segredo, segredo. Presa, presa. Presa. Velar corda. Velar corda. Pés. 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 Interruptor. 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 Finum. Recinum 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 Aplaudir 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 Circa 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 Sem 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 Sai Submarino 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 Semana 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 Violento 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 Primeiro 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 Pés Pés Interruptor Interruptor Fino Fino Aplaudir Aplaudir Cerca Cerca Sem Sem Submarino Submarino Semana Semana Violento Violento Primeiro Primeiro Incluir 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 Detectares 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 Doces 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 Propaganda 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 Herói 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 Buraco 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 De várias De várias De várias De várias De várias Profundo 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 Globo 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 Fortuna 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 Incluir Incluir Detectar Detectar Doces Doces Propaganda Herói Herói Buraco Buraco De várias De várias Profundo Profundo Globo Globo Fortuna Fortuna Tocar 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 Aguarde 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 Camelo 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 Antelete 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 Sujeito 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 Joelho 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 Boané 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 Orelha Orelha Comédia 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 Atop Comédia Atop 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 Atrás Tocar Tocar Aguarde Aguarde Camelo Camelo Enteleto Enteleto Sujeito Sujeito Joelho Joelho Boané Boané Orelha Orelha Comédia Comédia Atrás Atrás Girafa 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 Suco 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 Aranha 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 Horror Veja 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 Eutricidade 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 Temor 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 Já Já Teto 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 Individual 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 Girafa Girafa Suco Suco Aranha Aranha Horror 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 Veja Veja Eutricidade Eutricidade Temer 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 individual grande 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 útil 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 tertaruga 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 diário 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 calendário 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 fraco 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 janeiro 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 Grato, 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 maio, 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 concha. Concha, 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 grande, grande, útil, útil. Tartaruga, tartaruga, diário, diário. Calendário, fraco, fraco. Janeiro, janeiro, grato, grato, maio, maio. Concha, concha. Espero, espero. Espero, espero. Mês, 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 mês. Respeito. 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 Empurrar. 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 Problema. 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 Frega. 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 Afeição. Afeição 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 Ilha 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 Linha 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 Espero Espero Mês Mês Respeito Respeito Empurrar Empurrar Problema Problema Fechecha Fechecha Afroguete 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 Afeição Afeição Ilha Ilha Linha 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 Azul 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 Ganhar 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 Lagoa Lagoa Viagem 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 Espiral 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 Poluição 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 Comente 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 Solo 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 Milha 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 Complexo Complexo Azul 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 Ganhar 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 Lago 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 Poluição Comente Comente Solo Solo Milha Milha Complexo Complexo Marinha 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 Sombrio 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 Passar 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 Mercado 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Tupel 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 tênis uvin uvin barco 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 nutrição 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 marinha marinha sombrio sombrio passar passar mercado mercado quadro negro quadro negro papel papel tênis tênis uvin pan кр Johns uvin 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 uva uственный uva uva Opinião 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 Sluitário 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 Difícil 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 Abençoe 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Criança 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 Semáforo 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 Cabelo 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 Afiado 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 Seguro 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 Opinião Opinião Solitário Solitário Difícil Abençoe 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Criança Criança Semáforo 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 Cabelo 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 Afiado 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 Seguro 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 Frequentemente 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 Agarrar 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Metrô 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 Pscaria 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 Medicum 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 Receber 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 Diminuir 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 Repolho 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 Desafio 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 Frequentemente Frequentemente Agarrar 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 Coçar, arranhão Coçar, arranhão Metrô Metrô Pescaria Pescaria Médicum 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 Receber Receber Diminuir Diminuir Repolho Repolho Desafio Desafio Filme 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 Alfa-yat 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 Ping 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 Precioso 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 Lápis 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 Escrever 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 Quantidade 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 Dor 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 Elogiu 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 Marte 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 Filme 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 Alfaiate 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 Ping Ping Precioso 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 Lápis 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 Segundo 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 Máquina 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 Mapa 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 Desapontado 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 Concurso 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 Centro 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Trombeta 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 Idiota 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 Fábula 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 Segundo Segundo Máquina Máquina Mapa Mapa Desapontado Desapontado Concurso Concurso Centro Centro Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Trombeta 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 Idiota Idiota Fábula 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 Ganso 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 Tretado Tretado Tratado 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 Vaidade 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 Aumentares Aumentar Desprezo 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 Fantasia 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 Alfaz 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 Tuão 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 Lábio 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 Velozes 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 Ganso 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 Tratado Tratado Vaidade Vaidade Aumentar 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 Desprezo Desprezo Fantasia 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 Alface 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 Leão 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 Lábio 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 Velozes 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 Quieto 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 Bravura Coruja 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Fácil 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 Cris 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 Mão 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 Galinha 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 Cartão Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Paz 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 Quieto Quieto Bravura 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 Coruja 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Fácil 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 Cris 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 Mão 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 Cris Galinha Cartão postal Paz Paz Mito 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 Danificar 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 Olhe para Olhe para Olhe para Leraira 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 Boca 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 Embrugir 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 Mágico 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 Escopo 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 Puméu 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 Teatro 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 Olho para Olho para Lareira Lareira Boca Boca Embregir Mágico Mágico Escopo Escopo Pulmão Pulmão Teatro Teatro Barato 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 Discutir Discutir Sentir 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 Bateria 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 Armadilha Armadilha Armadilha, armadilha, bárbaro, 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 registro, registro. Registro, 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 dormir, 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 plástico, 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 Presidente, 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 Barato Barato Discutir Discutir Sentir Sentir Bateria Bateria Armadilha Armadilha Bárbaro Bárbaro Registro Registro Dormir Plástico Plástico Presidente Presidente Coção 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 Ligaz 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 Científico 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 Mil 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 Fotógrafo 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 Escalar 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 Novo 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 Ocupado 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 Presente 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 Legal 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 Coção 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 Legal Legal Científico 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 Mil 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 Fotógrafo 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 Escalar Escalar Novo 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 Ocupado 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 Lvo Ocupado 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 Presente Presente Legal Legal Costela Em breve Compromisso Dirigir Dirigir Solteiro Solteiro Oceano 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 Saia Saia Focão 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 Satisfeito 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 Coxa 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 Costela Costela Em breve Em breve Em breve Em breve Compromisso 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 Solteiro Solteiro Oceano 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 Satisfeito 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 Coxa 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 Vieta 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 Carne Prazer Função 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 País 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 Sonho 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 Conquista 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 Gigante 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 Dieta 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 Nevado Nevado Carne Carne Prazer 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 Função Função País 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 Sonho 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 Permanecer 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 Conquista 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 Gigante Gigante Da Pele Da Pele Da Pele Higianicum Da Pele Higianicum Da Pele Higianicum Picante 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 Transportar 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 Metade 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 Corredor 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 Escriturário 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 Atividade Treinador 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 Selecionar 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 Minuto 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 Papel higiânico Papel higiânico Picante Picante Transportar Transportar Metade Metade Corredor 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 Escriturário Escriturário Atividade 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 Treinador 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 Selecionar 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 Minuto Minuto Pinhasco 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 Cotevelo 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 Corpo 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 Uniforme 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 Frango 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 Estilo 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 Perfissão 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 Desperdício 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 Preders Preders Péle 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 Pinhasco Pinhasco Cotevelo Cotevelo Corpo Corpo Uniforme Uniforme Frango Frango Estilo Estilo Perfissão Perfissão Desperdício Desperdício Preders 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 Péle 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 Ciúmes 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 Chapéu 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 Altura 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 Brigo 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 perigo casa de fazenda casa de fazenda casa de fazenda casa de fazenda grosseiro 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 prejuízo 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 torção 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 escritório 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 gabinete 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 ciúmes ciúmes chapéu chapéu perigo altura altura perigo 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 co acting março or liceo típico Prejuízo Torção Escritório Escritório Gabinete Gabinete Estranjai-me 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 Psicologia 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 des 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 friado 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 etoile 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 metro metro motovol 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 lucrura 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 Controversia 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 Sinto 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 Quinta-feira 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 Estrangeiro Estrangeiro Psicologia Psicologia Dez Dez Friado Friado Atual Atual Metron Metron Loucura Loucura Controversia Controversia Sinto Sinto Quinta-feira Quinta-feira Preconceito 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Jovem 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 Meçã 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 PEDEIRO CHA CHA CHÁ CHÁ Honesto 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 UMIDADE 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 TRANSBORDAR 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 Residir Preconceito Preconceito Em linha Rita Em linha Rita Jovem Jovem Maçã Maçã Pedeiro Pedeiro Chá Chá Honesto Honesto Humidade Humidade Transbordar Transbordar Residir Residir Choc 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 Comida 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 Cobertor 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 Guardenap 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 Deleitado 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 Congelar 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 Pera 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 Ferramenta 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 Eltrónico 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 Choque Choque Comida Comida Cabeça 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 Cobertor Cobertor Guardenapo Guardenapo Deleitado 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 Congelar 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 Pera Pera Ferramenta Ferramenta Eltrónico Eltrónico Universo 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 Geladeira 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 Média 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 Ebalha 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 Chuteiras 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 Resistência 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 Calça 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 Almirante 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 Introduzir 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 Escolher 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 MÉDIA MÉDIA ABELHA ABELHA CHUTEIRAS CHUTEIRAS RESISTÊNCIA RESISTÊNCIA CALÇA CALÇA ALMIRANTE ALMIRANTE INTRODUZIR INTRODUZIR ESCOLHER ESCOLHER OSSO 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 CONSCIÊNCIA 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 ABAIXO 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 LARANJA 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 RESERVA 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 Herditariedade 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 Melão 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 Palco 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 Vela 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 Tópico 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 Osso 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 Consciência Consciência Abaixo Abaixo Laranja 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 Reserva Reserva Herditariedade Herditariedade Ela Melão Palco Palco Vela Vela Tópico Tópico Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Moeda 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 Pica-pau 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 Alimentação 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 De praia De praia De praia De praia Dedo 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 Igreja 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 Pontapé 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 Cão 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 Sobrançalha 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 Felicitar Felicitar Moeda Moeda Pica-pau 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 Alimentação 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 De praia De praia Dedo Dedo Igreja Igreja Pontapé Pontapé Cão Cão Sobrancelha Sobrancelha Giste cera Giste cera Giste cera Giste cera Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Cometa 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 Verde 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 Dificuldade 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 Filha 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 Vermelho 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Maio 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 Bem-estar 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 Giste-cera Giste-cera Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Cometa Cometa Verde 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 Dificuldade 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 Filha 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 Maio Bem-estar Bem-estar Foga 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 E feito E feito E feito E feito Monopólio 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 Avião 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 Simpatia 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 Juiz 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 Claro Cular 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 Anel 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 Loja de departamento Loja de departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Outono 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 Foga Efeito Efeito Monopólio Monopólio Avião Avião Simpatia Juiz Juiz Clar Clar Anel Anel Loja de Departamento Loja de Departamento Outono Outono Estrela 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 Capaz 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 Convite 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 Reposa 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 Privilégio 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 Sobre 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 Vantagem 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 Cadeira 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 Lucro 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 Urar Orar 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 Estrela 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 Europos Convite Convite Resume Convite Minha Convite Vantagem Vantagem Cadeira Cadeira Lucro Lucro Orar Museu 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 Sábado 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 Paredal 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 Aluna 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 Processo 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 Ataque 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 Desgraça 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 Civilização 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 Agonia 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 Substição 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 Museu Museu Sábado Sábado Perdal Perdal Aluna Aluna Processo Processo Ataque Ataque Desgraça Desgraça Civilização Agonia 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 Substição Substição Formiga 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 Contemporâneo 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 Cl 건강 Caderno 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 Regra 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 Machucar 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 Navio 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 Favor 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 Crescimento 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 Caverna 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 Interesse 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 Frumiga Formiga Contemporâneo Contemporâneo Caderno Caderno Regra Regra Machucar Machucar Navio Navio Favor Favor Crescimento Crescimento Caverna Caverna Interesse Interesse Balanço 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 Queixo 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 Coração 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 Piscina 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 Preocupado 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 Músculo 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 Profundidade Profundidade Beleza 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 Prevalecer 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Balanço Balanço Queixo Queixo Coração Coração Piscina Piscina Preocupado Preocupado Músculo Músculo Profundidade Profundidade Beleza Beleza Prevalecer Prevalecer Sala de jantar 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 Reino, 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 a rua, a rua, a rua, a rua. Apartamento, Tia, Tia, Tia. Tia, Rosa, 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 Rosa. Libra, Libra, Libra. Pintura, Pintura, Pintura. Pintura, Pintura. Gentil, Gentil. Gentil. Parulhento, 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 Parulhento. Tecnologia, Tecnologia, Reino, Reino, Rua, a rua. Apartamento, Apartamento, Tia, Tia. Rosa, 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 Libra, Libra, Pintura. Pintura, Pintura, Gentil, Gentil. Parulhento, Parulhento, Rompas, Rompas. Rompas, Rompas, Rompas. Incomodar, 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 Incomodar. Pressa, 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 Pressa. Março, Março, Março. Março, Março, Março. Pasta de Dentes. Pasta de Dentes. Estufa. 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 Detalhe 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 Resistente 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 Rompas Rompas Incomodar Incomodar Pressa Pressa Março Março Pasta de dentes Pasta de dentes Estufa Estufa Terceiro Terceiro Alegre Alegre Detalhe Detalhe Resistente 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 Solid 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 Entrada 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 Animal Habilidade Queijo Queijo Urso 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 Ferver 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 Educado 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 Mãe 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 Osso 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 Solido Solido Entrada Entrada Animal Animal Habilidade Habilidade Queijo Queijo Urso Urso Ferver 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 Educado Educado Mãe Mãe Osso Osso Tendência 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 Chevoso 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 Relâmpago 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 Carteira 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 EVOLUÇÃO INSTRUMENTO SAIR MEIO AMBIENTE TENDÊNCIA CHEVOSO CHEVOSO RELÁMPAGO CARTEIRA CARTEIRA VÍCIO VÍCIO EVOLUÇÃO EVOLUÇÃO ESPECIAL ESPECIAL INSTRUMENTO INSTRUMENTO SAIR MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MÁBIENTE 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 MÁBIENTE